Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o vídeo de hoje é... A gente vai aprender a fazer um boneco pra enfeitar ou decorar em algum lugar da sua casa um boneco de neve. Com pequenos materiais. Uma meia, cola quente, tesoura, fita colorida que vai ser uma imitação de cachecol. Vai precisar de um barbante ou de qualquer fio que dê pra amarrar. Botõezinhos pra representar os olhinhos. Olha, o meu é pretinho assim pra representar os olhos. E uma cenourinha ou alguma coisa que seja pontudinha pra colocar no nariz dele. Papelão e vocês vão fazer um redondinho assim pra gente colocar de suporte pra ele ficar em pé. Porque se vocês não colocarem suporte nenhum embaixo, ele vai girar, vai cair. Tá? Então vamos lá. E enchimento também, que eu acabei aqui de esquecer, que eu coloquei aqui no chão. Enchimento. Então vamos começar. Vamos pegar o papelão e colocar dentro. Pronto. Dessa maneira. Tá vendo? Aí você vai começar a encher. Enchimento. Ai, Jesus. Nossa. Feito isso. Ó, tá vendo? A gente encheu bastante aqui. Já dá pra ver que fica de pé normal. Aí você vai prender aqui em cima com o barbante ou o fio que eu te falei. No meu caso é barbante. Eu tô com bastante barbante aqui. No caso. Corta as pontas. E vou lá. Depois disso, a gente vai amarrar no meio. Aqui, ó. E dar um formato ao nosso boneco. Depois disso, ele tá assim, ó. Já tem o formato do boneco aqui. Aí, se você quiser, você pode cortar aqui em cima e fazer um chapéuzinho pra ele. Mas se não quiser, simplesmente vai fazer isso daqui. Aqui. Aqui. Desta forma. Tá vendo? Aí o gol dele será branco, no caso. Começar a colar e a enfeitar ele. Vamos pegar o cachecol dele aqui e passar a fita imitando o cachecol. Vamos ver aqui quantos eu vou usar pra fita. Que daí eu já corto a medida correta. Ó, desta forma aqui. Aí a gente vai colar com a cola quente. Passa aqui no boneco, que é mais fácil pra mim. Tem que ir rapidinho, tá, gente? Porque seca rápido a cola. Pronto. Cachecol colocado. Aí, vamos começar a colocar os olhinhos. Pingo um pinguinho de cola aqui no boneco. E cola o primeiro botão. Olhinhos colados. Agora vamos pro nariz. E tcharam! Está aqui o nosso boneco. Se você quiser, a gente vai fazer um desenho aqui da boquinha dele, certo? Eu acho que vou fazer o meu com caneta permanente. Se você quiser, você pode colocar uns botõezinhos aqui também, tá? Vamos fazer a boquinha dele. Ele ficou dessa forma. Aí, se você tiver feito, aproveitado o restante da meia que sobrou, pra fazer o gorro dele, é só você dar um pinguinho aqui, ó. Com cola quente mesmo. Assim. Está aqui o nosso boneco. Se você gostou desse vídeo, sobre uma decoração de Natal, agora, acho que mais os três vídeos próximos do canal, será sobre fazer uma decoração pra sua casa natalina. Então, fique atento pra mais vídeos. Dê like se você gostou. Compartilha esse vídeo. Comenta do que vocês acharam. Se vocês fizeram. Se acharam difícil. Eu, particularmente, não achei. E é que eu nem tenho tantas habilidades assim pra fazer artesanato. Mas... Obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!